JM Design Gráfico, experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui no canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo! Muito bem pessoal, nós estamos de volta e agora nós vamos criar esse cartaz aqui no Adobe Photoshop, tá ok? Só lembrando a vocês que essas fotos que estão aqui no cartaz, nós removemos o fundo delas nas aulas anteriores do curso de Photoshop CS6. Se você não aprendeu a remover o fundo das imagens, acesse as aulas, vá lá e remova o fundo para depois vir fazer essa aula aqui, tá bom? Só lembrando que eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você estar removendo o fundo das imagens. Também todas as imagens utilizadas aqui estarão disponíveis para download no site JM Design Gráfico. Você vai na aba Imagens para Videoaulas e você pode então baixar essas imagens. Todas elas já estão lá disponíveis para você poder editar elas. Você vai ter que remover o fundo, tá? E depois você vem fazer o cartaz comigo. Então tá, abrindo aqui o menu Iniciar aqui, vou aqui no Windows Explorer, eu já tenho aqui as imagens, só que elas estão aqui no formato PSD. E para a gente poder visualizar essas imagens, nós vamos utilizar o Adobe Bridge, pessoal. Então você vem aqui no menu Iniciar do Windows, e se você tem o Photoshop instalado em seu computador, então você tem também o Bridge, os dois aplicativos são instalados juntos. Então você abre aqui o Bridge, tá? Ah, eu abri o Bridge aqui, pessoal. Ó, aqui você vai poder visualizar as fotos. Você vem aqui em Computador e você vai abrir Computador. Em seguida, você vem no disco onde você salvou as imagens. E agora você vai na pasta onde as imagens estão salvas. Aí você procura lá a pastinha, né? E aqui as imagens recortadas estarão nessa pasta aqui que eu coloquei. Pronto. Para aumentar o zoom, você vem aqui embaixo, você aumenta ou diminui o zoom. Pronto. Aí você tem a visualização de todos os arquivos PSD que foram removidos, que você vai utilizar para fazer esse cartaz aqui. Em seguida, nós iremos abrir a pasta onde estão as imagens de background que estarão aqui nessa pasta. Vamos utilizar essas duas, essa imagem aqui e também esta aqui para fazer o fundo, tá? Vamos aqui então abrir o Photoshop. Abrindo o Photoshop, estou utilizando o Photoshop na versão CS6, tá ok, pessoal? Mas você pode utilizar qualquer versão do Photoshop, você vai conseguir fazer o mesmo resultado. Agora nós vamos aqui em arquivo, vamos em novo. Aqui você vai colocar em, clica aqui e coloca em centímetros. A largura você coloca 45 centímetros. A altura você vai colocar 30 centímetros. Resolução você coloca 300 dpi. Modo de cor você vai colocar CMYQ. CMYK, porque é um cartaz para impressão. Nós vamos criar um cartaz para impressão. Mas esse mesmo cartaz que nós estamos criando para impressão, pessoal, ele vai servir também para redes sociais, porque eu vou ensinar você a configurar. Ao usar o mesmo cartaz que será feito para impressão, vou ensinar você a salvar ele também para postar no Facebook, na resolução e no tamanho padrão do Facebook, tá bom? Então, assista a aula até o final. Então, vamos aqui em nome, vamos colocar aqui cartaz. Cartaz, banda, louvor, music. Ok? Pronto. E agora é só clicar aqui em OK para criar o documento. Nosso documento já está criado. Primeira coisa, vamos inserir, então, a imagem de fundo aqui para o nosso projeto. Então, eu vou vir aqui em arquivo, pessoal. Vou vir aqui na opção inserir. E aqui eu vou pegar já a pasta, a imagem que vai servir de plano de fundo, que será essa imagem aqui da guitarra. Vou clicar em inserir. Pronto. Perceba que a imagem já veio e já encaixou certinho, sem nenhum problema aí. Por que que isso aconteceu? Justamente por causa do tamanho 45 por 30. Esse tamanho é um tamanho de cartaz para impressão, é um padrão de gráfica, tá ok, pessoal? Pronto. Agora vamos... Vamos criar aqui, pessoal, as margens de segurança para o nosso projeto. Para isso, você vai vir aqui em visualizar, e você vai visualizar as réguas, tá? Puxa esse cantinho aqui da régua aqui, ó, e você puxa ele para cá, ó, tá? Porque aí o ponto zero vai ficar aqui. Aí agora você pressiona a tecla Alt e roda o scroll do mouse, a bolinha do mouse, até que o número 1 apareça aqui, ó. Ó, o 1 apareceu. Você vai pegar as linhas guia, você vai puxar para o 1, para você criar as margens de segurança. Puxa em cima, embaixo e também nas laterais aqui, ó. Coloca nos quatro lados a linha guia. E para isso, você tem que puxar de novo para cá, agora para esse lado, tá? Para ela colocar aqui na borda certinho. Ó, coloca a linha guia aqui. E a gente consegue, então, que está criando a margem de segurança. Vou aqui embaixo também, ó. Mesma coisa, tá? Você cria nos quatro cantos, nas quatro bordas da página, tá? Número 1 está aqui, ó. Pronto. Agora, após criar as linhas guias, vamos pegar aqui e nós vamos colocar aqui uma linha guia no centro e outra linha guia aqui. Nós vamos determinar aqui o espaçamento onde nós vamos criar o nosso projeto. Então, vou colocar aqui, mais ou menos aqui. Pronto. Agora aqui, pessoal, nós vamos pegar a ferramenta retângulo que se encontra aqui embaixo, ó, na caixa de ferramenta. Vamos criar um retângulo nesse espaçamento aqui. Pronto. Esse retângulo, eu vou colocar o preenchimento dele branco. Coloco sem contorno, tá? Branco sem contorno. Ok. Agora nós vamos pegar aqui, aqui em camadas, vamos na opção de camada aqui, e vamos trazer uma imagem que será inserida dentro desse retângulo. Então, vamos lá, arquivo, abrir. Aqui, nós vamos abrir essa imagem aqui da guitarrinha aqui, ó. Ok. Agora, pega a ferramenta de corte, que é essa ferramenta aqui, e vamos selecionar uma área da imagem que nós vamos utilizar para o projeto. Vou cortar ela aqui. Eu clico aqui no Vzinho. Agora, eu pego e seleciono a imagem com a ferramenta de seleção, essa ferramenta aqui em cima aqui, ó. Eu seleciono, vou editar, vou copiar. Volto aqui para fora aqui, clico aqui, ó. Tá? Vamos dar um CTRL V para colar. Ok. Colamos ela aqui. Vou posicionar ela sobre o retângulo, apertar CTRL T. Vamos redimensionar ela para a área do retângulo. Ok. Vai ficar mais ou menos aqui. Agora, você vai pegar essa imagem e vai jogar em cima do retângulo aqui, ó. Vamos aqui na opção de camada, ó. E aqui está ela, né? Você vai selecionar ela com o botão direito. Vamos selecionar o retângulo primeiro. Deixa eu clicar em aplicar aqui. Seleciona o retângulo. Clica com o botão direito e vai rasterizar a camada. Seleciona essa foto da guitarra. Vou escrever... Vou renomeá-la para Back. Dois cliques escrevo Back, ó. Back. Tá? E agora, eu clico com o botão direito sobre a imagem Back e vou aqui criar máscara de corte. Pronto. Essa imagem vai parar dentro do retângulo que nós, config, criamos. Ok, pessoal? Agora, nós vamos aqui começar, então, a adicionar as fotos das pessoas. Então, vamos aqui no Adobe Bridge, que eu vou abrir ele aqui. Então, a primeira foto que eu vou colocar será a foto do Michael. Então, eu vou pegar ela aqui e vou arrastar para dentro do Photoshop. Eu solto essa foto aqui. Vou redimensionar a foto, pressiono a tecla Shift e puxo pelas alças das laterais aqui, ó. Para redimensionar a foto do Michael. Vou colocá-la mais ou menos aqui na posição aqui em cima. Ok? A gente coloca aqui e agora, vou aqui nesse Vzinho para confirmar. Vou clicar com o botão direito sobre a foto do Michael e vou em criar máscara de corte. Essa imagem foi cortada para dentro das guitarras. Aqui dentro mesmo, eu posso pegar ela, ó. E posso reposicionar e posso ajustar ela para posicionar na posição que eu quiser. Vou dar um Ctrl T para aumentar um pouquinho aqui o rosto dele aqui, para preencher mais a imagem. Pronto. Vai ficar mais ou menos aqui. Ok. Pronto. Então, nós já temos a nossa primeira foto. Agora, vamos pegar novamente a ferramenta retângulo e vamos criar um retângulo sobre essa foto. Para isso, eu vou colocar uma linha guia aqui em cima dela, fazendo certo, fechando ela aqui. Pego o retângulo e vou determinar que eu quero um retângulo de cor sem preenchimento, tá? Retângulo sem preenchimento e com traçado branco. Então, eu vou colocar aqui retângulo sem preenchimento e traçado. Nós vamos colocar um 15% aqui de branco, tá? 15%. Não se não é o branco total, mas é um, dois, esse terceiro aqui, tá? Clico aqui. Pegar aqui no cruzamento da linha guia aqui e vou puxar para o cruzamento da outra linha guia. Pronto. Criamos um retângulo aqui. Vou vir aqui, ó, na espessura. Ele está em 3 de espessura. Eu quero esse aqui bem fininho. Eu vou diminuir aqui, ó, tá? Colocar 0,74. Tá? Vamos ver como é que está esse projeto. Vou arrancar essa linha guia daqui para me visualizar a borda do meu retângulo. Ok. Vou selecionar a camada onde está o retângulo aqui, pessoal. Vou dar dois cliques sobre o nome retângulo e vou colocar a borda. Então, nós temos já o nosso primeiro grupo organizado. Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai selecionar a primeira camada aqui, que é a borda. Você pressiona a tecla Shift e seleciona a camada retângulo, que é essa camada aqui. Com essas quatro camadas selecionadas, você vai clicar com o botão direito do mouse sobre elas e vai aqui em Grupo a partir das camadas. E aqui você vai colocar o nome. Então, como a foto é o Maico, vamos colocar o nome do cantor Maico. Pronto. Clica aqui em OK. Pronto. Temos um grupo que é a foto do Maico. A partir da foto do Maico, nós vamos criar, então, as outras imagens. Então, eu vou selecionar esse grupo e eu pressiono a tecla Alt no meu teclado. E vou pegar a ferramenta de seleção e eu arrasto para a direita. Então, assim, eu criei uma nova cópia com a foto do Maico aqui. Só que agora nós vamos pegar e vamos abrir o grupo aqui. Onde está a foto do Maico, eu vou deletar a foto do Maico daqui. OK? E agora eu vou selecionar somente a foto Back. E eu vou vir aqui e vou arrastar a foto do próximo cantor. Vou vir aqui no Bridge e vou pegar a foto dessa cantora aqui. Eu vou pegar ela e vou arrastar ela para dentro. O nome dessa cantora vai ser... Eu solto aqui. O nome dessa cantora aqui é a cantora Marina. OK? E vamos pegar aqui e vamos redimensionar. E vamos colocar ela aqui. Pronto. Uma outra maneira para a gente estar redimensionando e colocando as fotos dos nossos cantores aqui dentro, pessoal, é você estar... Primeiro eu vou clicar aqui no V para confirmar. Aqui é outra maneira você posicionar o seu mouse aqui sobre a foto aqui, ó. Nessa posição, pressiona a tecla Alt em seu teclado. Coloque aqui entre as duas imagens. Quando você colocar o cursor do mouse entre as duas imagens, o cursor do mouse vai assumir essa forma de um retângulo, de um quadradinho, com essa setinha apontando para baixo. Daí é só eu clicar e essa imagem vai passar aqui para dentro. Ela vai ser recortada e vai ficar aqui dentro junto com a outra imagem. E aqui, se você quiser redimensionar ela, basta apertar CTRL T, as teclas de atalho, e você pode estar redimensionando ela e reposicionando do jeito que você bem quer entender. Tá? Então, eu vou clicar aqui para confirmar. E agora vamos colocar, então, a próxima foto. Bom, para colocar a próxima foto, você vai seguir o mesmo processo. É só você duplicar a camada e você faz do mesmo jeito que eu fiz aqui. Então, eu vou adiantar o vídeo e já vou colocar as outras. Antes, eu vou pegar aqui o grupo, né, do Michael, Michael Copy. Então, eu tenho dois grupos Michael, só que esse aqui não é Michael, esse aqui é Marina. Então, eu vou pegar ali, vou dar dois cliques sobre o nome e vou escrever Marina, ó. Tá? Que aí a gente consegue organizar. E abrindo aqui também, onde está escrito Michael aqui na foto, está aqui, está modelo 1. Vamos escrever Marina também, ó. Pronto. Aí, nós temos tudo organizado, tá? Tudo organizado. O próximo passo para colocar as outras fotos é só duplicar a foto aqui também, como você fez, ó. Pessoal na tecla Alt, arrasta e coloca aqui. E aí, você vai fazer o mesmo processo, vai substituir essa foto como nós fizemos com a outra. Você vai deletar a foto da Marina aqui, nesse caso, né, e vamos arrastar e colocar a foto aqui do próximo cantor. Vamos para isso dentro do bridge, tá? E a próxima foto será esse rapaz aqui, o Carlos. Vou pegar o Carlos e vou colocar ele aqui dentro, né, seguindo o mesmo processo. Aí, eu pego, arrasto para cá, reposiciono ele aqui na posição, clico no Vzinho para confirmar, posiciono o mouse aqui em cima aqui, pressiono a tecla Alt e arrasto o mouse para a outra foto. Vai aparecer esse formato, eu clico. Pronto, ele já recortou, já colocamos lá o Carlos ali dentro. O nome dele já vem junto com a foto, porque o nome dele já estava escrito lá. Então, vai no grupo aqui, dá dois cliques, escreve aí Carlos. Pronto, faltam apenas duas fotos, então, já vou voltar com elas no local, pois o processo é o mesmo. Então, pronto, pessoal, terminamos de colocar todos os nossos retângulos com todas as fotos aqui dentro. Então, nós temos quatro grupos aqui, que é o Fábio, Aline, Carlos, Marina e Michael. E agora, nós precisamos organizar, distribuir esses espaços aqui, ó. Então, eu vou selecionar aqui o Fábio, que é o último que eu coloquei aqui, ó. Vou puxar ele aqui para o cantinho. Para isso, eu tenho que estar com o grupo dele selecionado ali, que é o Fábio. Pego ele, coloco aqui no cruzamento do cantinho da linha guia aqui, ó. Tá? Que é para mim manter, fazer a distribuição do espaçamento aqui entre uma foto e outra. Então, com o Fábio selecionado, eu vou pressionar a tecla Shift e vou selecionar o grupo do Michael. E assim, eu terei todos esses grupos aqui selecionados. Aqui na barra de propriedade, vamos ter essas opções aqui de alinhamento e distribuição. Primeiro, eu vou alinhar pelo topo, para que eles fiquem tudo alinhados aqui certinho, bonitinho. Em seguida, eu vou nessa opção aqui, que é distribuir centros horizontais. Clicou aqui, ó, ele vai distribuir, vai ficar tudo certinho. Olha só como ficou perfeito aí, pessoal, ó. Tá? Pronto. O próximo passo agora será, então, é adicionar os nomes aqui da banda. Mas antes de colocar o nome, nós vamos colocar um efeito aqui embaixo. Para isso, eu vou vir aqui em arquivo, vamos inserir uma foto aqui por cima. Deixa eu colocar aqui, tem que selecionar o último grupo aqui primeiro, que é o grupo do Fábio, tá, pessoal? E vamos aqui em arquivo, vamos inserir uma foto lá por cima do último grupo, tá ok? Eu vou pegar uma textura que tem aqui, eu acho que é essa textura aqui. Vou clicar aqui, vou inserir. Pronto. Vou pegar essa textura, vamos colocar ela cobrindo todo o nosso cartaz aqui, ó. Eu vou trazer ela bem para baixo, tá? Deixa eu cobrir toda aqui e trazer para baixo aqui. Pronto. Aqui você vai clicar aqui no Vzinho, ela vai vir como objeto inteligente, você vai tirar o objeto inteligente. Clica com o botão direito, vai em rasterizar camada. Pronto. Agora você vai selecionar ela, vai vir em adicionar máscara. Vai ficar esse quadradinho aqui. Clica dentro desse retângulo, essa aqui é a miniatura da máscara, tá? Agora você vai pegar aqui a ferramenta gradiente, que é essa ferramentazinha aqui. Vai configurar para essa cor preta aqui, que é a primeira opção que aparece aqui, ó, tá? Ok? E você vai pegar aqui de baixo para cima, eu vou pegar mais ou menos do meio até aqui e puxo para cá. Vai me adicionar uma transparência, viu só? Só que ela ficou muito alta. Então, eu vou pegar daqui até aqui mais ou menos, ó. Vamos ver. Olha só, a gente consegue mais um pouquinho ainda, até cobrir a borda da foto aqui, dessa cantora aqui. Pronto. Agora deu certo. Olha só. Que bacana. Então, nós conseguimos adicionar esses efeitos aqui. Só que não pegou ali na foto do Michael. Então, vamos ter que subir mais para pegar a foto do Michael também. Bacana, né? Então, tá legal. Já conseguimos o nosso resultado aí. Tá, pessoal? Muito, muito, muito legal. Agora, nós vamos adicionar um efeito de foto sobre esses efeitos aqui. Para isso, nós viremos aqui com essa camada selecionada, essa última camada aqui. Nós vamos clicar dentro dessa camada, dessa transparência. Vamos aplicar máscara de camada, que é para esse efeito se consolidar. Agora, eu vou selecionar aqui. Vou clicar nessa meia-luazinha aqui. Colocar filtro de fotos. Esse efeito aqui, ó. Clica sobre ele, sobre o efeito filtro de foto. Tá ok? Perceba aqui que quando eu coloquei o efeito filtro de foto, houve uma variação de tom ali. Aqui eu vou clicar aqui na opção dessa cor aqui e vou dar um clique para escolher uma cor. Tá vendo? Eu vou colocar uma cor aqui bem viva. Tá? E eu vou clicar aqui. E agora aqui, ó. Eu vou aumentar o grau. Conforme eu vou aumentando, perceba que o tom lá das nossas imagens, ele vai mudando. Olha só. Então, é esse efeito que nós vamos estar colocando. Olha só. Aí nós teremos, então, esse efeito aqui para as nossas imagens. Aqui você vai colocar a cor que você achar precisar, que for necessário para o seu projeto, né? E você vai colocar a intensidade que você achar conveniente. Eu vou deixar aqui 99 para criar, então, esse resultado aqui para o meu projeto. Ok, pessoal? E aqui eu vou mudar um pouquinho esse tom aqui. Vou colocar um pouquinho mais para a alaranjada aqui, para ficar um pouco mais viva a cor, né? Porque a cor assim, eu quero uma cor mais viva. Tá? Vou colocar mais para cá assim, ó. Ok. Olha só como agora ficou legal. Muito bacana. Então, é só você configurar aí que dá certo, tá, pessoal? Então, tá. Aqui feito, você colocou aqui, você já pode minimizar aqui o efeito aqui, tá? Então, minimiza os efeitos e volta para a opção de camadas aqui. E agora vamos criar a camada de texto acima dessa última camada, tá? Então, vamos pegar aqui a ferramenta texto e vou clicar aqui e vou digitar, então, o nome da banda, tá ok? Pronto, o nome banda, eu digitei aqui, ó, pequeno aqui em cima e agora vou pegar novamente a ferramenta, vou clicar aqui e vou digitar o nome dela agora. Eu vou digitar somente a palavra louvor. Vou dar um CTRL T e vou redimensionar ela até preencher toda essa parte aqui, ó. Eu quero que o nome fique bem grande nesse espaçamento aqui. Agora vou clicar aqui para confirmar, pego a ferramenta texto e vou selecionar somente a letra L agora. E aqui eu tenho o tamanho na caixa de fonte, eu seleciono aqui dentro, ó. E para aumentar a fonte para um tamanho que eu quero, eu pressiono a seta do meu teclado para cima com esse número aqui selecionado assim, ó. Perceba que ela vai aumentando, então eu vou aumentar até topar na linha guia lá de cima, lá, ó. Pronto, cheguei no nível que eu quero, que é esse aqui. Pego a ferramenta de seleção e vou encaixar ela aqui dentro. Deixa eu minimizar aqui para mim ver como é que está o texto. Tá ok, bacana. Agora vamos pegar então, vamos diminuir esse espaçamento entre esses caracteres aqui agora. Para diminuir esse espaçamento aqui, o que a gente faz? Vem aqui em janela e você vai ativar caracteres, tá? E aqui você vai ver que tem um espaçamento aqui, ó, de caracteres aqui. Basta você selecionando aqui, ó. Seleciona aqui dentro, pressiona a seta do seu teclado para baixo. Conforme você vai pressionando, ele vai diminuindo o espaçamento, ó. Está vendo que ele diminuiu o espaçamento. Esse aqui ficou muito pequeno, então eu vou arrumar um pouquinho aqui, que ele ficou pequeno demais. Deixa eu colocar um outro valor aqui. Pronto, vou colocar menos cinquenta, né. Vai ficar bem coladinho assim, eu acho que fica melhor. Pronto, e o nome music, eu vou digitar aqui na frente, bem pequeno também. Vou clicar aqui e coloco music. E aqui o nome da banda, eu vou na camada, a palavra banda, vou redimensionar aí para cá e vou aumentar também um pouquinho o tamanho. É só apertar CTRL T, tá? Para aparecer essas alças, você puxa as alças. E você redimensiona a letra de atalho, CTRL T. Ok, então agora falta só digitar o nome aqui dos personagens, dos cantores. Vou digitar o nome deles abaixo desta linha guia aqui. Então é só clicar aqui e começar a digitar o nome de cada um deles aí. Então é isso aí, pessoal. Terminamos de diagramar aqui, agora vamos pegar aqui e vamos tirar essas linhas daqui. Essas linhas aqui nós não precisamos mais delas, né. Ok. E aqui está o nosso cartaz, então. Vamos agora salvar aqui. Vou aqui em arquivo, vou salvar como. E esse primeiro cartaz aqui, eu vou criar uma nova pasta, eu vou colocar aqui banda musical, ok? E a gente vai salvar ele como formato padrão do Photoshop, tá? Vou colocar aqui editável, coloco aqui na frente aqui, colocar editável, tá? Tá vendo? Pronto. Esse cartaz aqui, formato Photoshop, tá? Padrão, aqui editável. Pronto. Clico em salvar, ok? Ok. O que acontece aqui? Por que você vai guardar esse formato aqui editável, pessoal? Porque se você precisar trocar a foto de um componente da banda, aí, esse cartaz, você pode editar ele qualquer hora que você quiser. Pode mudar o texto, tudo, né? Então eu vou pegar aqui em camadas, eu quero mudar aqui a foto do Carlos, quero colocar outro componente no lugar dele. Só um exemplo, né? Então eu vou abrir aqui o grupo onde está Carlos. Está aqui Carlos, grupo, vou selecionar aqui. E aqui está a foto dele. Agora eu não preciso mais repetir todo o processo que eu fiz até agora. Agora é simples, é só clicar com o botão direito aqui, ó. Isso aqui é um objeto inteligente, tá? Ou smart object. Você clica com o botão direito, você vai em substituir conteúdo. Substituir o conteúdo. Aí você vai, então, na pasta, onde está o conteúdo que você deseja colocar lá no lugar da foto dele. E você vai, então, pegar a foto. Vou colocar a foto da cantora Fabiana no lugar dele. Vou inserir. Olha só. E aí, da Fabiana já está no lugar dele lá. Vou apertar o CTRL T para ajustar aqui, ó. Ok? Olha só como é muito simples você estar editando. Então, pessoal, se você faz esse projeto, ele fica tipo um template, você faz ele uma vez só. E agora é só você utilizar esse processo para estar substituindo todas as fotos toda vez que você precisar, tá vendo? Então, eu tirei a foto do Carlos. Coloquei a foto agora da Fabiana, tá? Olha só. Cliquei aqui. E o que eu fiz aqui com o Carlos e a Fabiana, você pode fazer com qualquer uma dessas outras fotos aqui. Pode estar substituindo. Agora você só pega aqui a ferramenta texto. Clica sobre o nome Carlos, apaga e escreve Fabiana. Pronto. Viu só? Editei o cartaz rapidinho. E aí, você não vai ter mais esse trabalheira todo para criar. Agora, vem aqui. Arquivo. Salvo a alteração dele. Olha só. Pronto. Agora, pessoal, vamos salvar o cartaz para impressão. Eu vou salvar uma segunda cópia, que ele é editável. Você não mexe nele. Põe em arquivo. Vou salvar como. E agora, eu vou colocar na frente de editável. Vou substituir o nome editável. Aqui, eu vou substituir. E vou colocar agora arquivo fechado. Arquivo fechado. Isso significa que ele não pode ser mais alterado. Então, eu vou clicar em salvar. Ok? Pronto. Agora, nós vamos salvar um projeto para impressão. E vamos salvar um projeto para postar no Facebook. Mas, para que esse nosso arquivo não fique muito grande, nós vamos encerrar essa aula aqui agora. E nós vamos fazer a segunda parte dessa aula, onde nós vamos apenas configurar e fechar o arquivo. Tanto para impressão e também vamos configurar e vamos postar ele lá no Facebook. Então, se eu fosse você, eu não perdi a próxima videoaula, tá bom? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí agora. Ative o sininho, receber notificações e dê um like no vídeo. Voltaremos daqui a pouquinho, fechando o arquivo para impressão e postando no Facebook. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau. Olá, sou Jesus Mar Moreira. Seja bem-vindo ao canal JM Design Gráfico. Para não perder as nossas videoaulas, marque o vídeo como gostei. Clique no botão assinar. Inscreva-se no canal. Ative o sininho, receber notificações. Marque a opção Todas. Clique em Salvar. Pronto, agora você tem acesso a todas as videoaulas.